Conosco o deputado Sarlene Filho, deputado pelo PV do Maranhão. Deputado, nós temos divulgado muito, a mídia se engaja bastante quando se trata de preservação de Amazônia ou de Mata Atlântica, mas raramente a gente fala sobre o cerrado. Há uma preocupação em relação ao cerrado? Ele está também ameaçado, ou mais ameaçado que os outros biomas que eu acabei de citar aqui, ou não? O cerrado hoje talvez seja o bioma nosso brasileiro que esteja mais ameaçado de ser antropizado. É lógico que nós temos uma Mata Atlântica que hoje já quase não existe mais. Está muito pior ainda do que o cerrado. Mas se continuarmos desse jeito, o cerrado, que é o berço das águas do Brasil, que é uma região riquíssima em biodiversidade, que é uma região riquíssima na variedade genética, que é realmente importantíssimo para o Brasil, ele se continuar nesse ritmo. O cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, nós temos aí 2 milhões de quilômetros quadrados no cerrado, o cerrado corre o risco de se extinguir. E quase todos os rios, as águas, quase todos eles dependem ou eles sofrem influência das águas do cerrado. Portanto, as nossas bacias hidrográficas, tirando a bacia amazônica, todas elas, o Rio São Francisco, por exemplo, é todo ele formado pelo cerrado. A água é fornecida pelo cerrado. E nós temos tido, sim, pela monocultura da soja, principalmente, e pela criação de gado, e também, por outro lado, a queima de madeira para servir de carvão para as guzerias de minas, tudo isso tem feito com que o nosso cerrado hoje seja realmente o bioma mais ameaçado. É por isso que, no Congresso, a gente luta para que seja votada uma PEC do cerrado, que é justamente para colocar o cerrado como um dos biomas nacionais na Constituição, assim como é a Amazônia, assim como é o Pantanal, assim como é a Mata Atlântica. E também temos um compromisso à frente parlamentar ambientalista de fazermos uma lei específica para a defesa do cerrado. O cerrado realmente é importante e ele não tem, assim, aquele charme que tem a Mata Atlântica, que tem a Amazônia, mas ele talvez seja um dos biomas mais importantes do mundo. E ninguém sabe também no que diz respeito à questão climática, porque muita da madeira do cerrado está debaixo da terra. Então, a gente não sabe o quanto tem realmente, não há um estudo sério para dizer quanto de estoque de gases do efeito estufa o cerrado tem e que pode se acabar. A gente já sabe de uma coisa, que a água, sim, a água continuar desse jeito, nós vamos ter problemas com as nossas bacias. E também no Pantanal, se continuarmos facilitando a plantação de cana-de-açúcar em cima do cerrado, em cima do Pantanal, a gente sabe que os rios que fornecem toda aquela beleza maravilhosa, aquela biodiversidade, aquele ponto de ecoturismo, tudo aquilo, a gente sabe, vai se acabar. Porque se pegarem no cerrado em cima, eles atingem o Pantanal embaixo, naquela região.